Caipiras? Curiosos! Dois caipiras estavam na rua e avistaram um aglomerado de gente. E um caipira perguntou pro outro Ó, compadre, como é que a gente vai ver o que aconteceu? Esse povo não sabe que não pode montar gente, senhor? Esse tá de vírus tá por aí. E o outro responde Compadre, vem comigo que eu tive uma brilhante ideia. E lá foram os dois gritando Somo parente da vítima! Somo parente da vítima, senhor! Chegando lá, eles viram que era um jumento atropelado. Se deram mal seus caipiras... O Planalto! Um bêbado chegou em frente ao Planalto e deixou sua bicicleta. Um segurança o chamou e disse, senhor, não pode deixar sua bicicleta aí, aqui é o Planalto, tem presidente, ministros, governadores, parlamentares, entre outros. Um bêbado olhou para ele e disse, não se preocupe, meu bom homem, eu tenho cadeado e dos bons. O jantar, Luizinho conversando com sua mãe, mamãe, por que o papai é careca? E a mãe responde, ora filhinho, porque ele tem muitas coisas para pensar e é muito inteligente, mas mamãe, por que então é que você tem tanto cabelo? Cala a boca, menino, come lá com essa sopa aí, é outro chato. A mãe brigou comigo.